Primeiro Campeão Brasileiro Galo, é um time de massa Galo, a razão do meu viver Galo, nosso lema é vencer Te apoiarei até morrer Primeiro Campeão Brasileiro Club Atlético Riqueiro Galo, sinônimo de raça Uma torcida apaixonada Minas Gerais está tomada Galo, é um time de massa Galo, a razão do meu viver Galo, nosso lema é vencer Te apoiarei até morrer Galo, a razão do meu viver Galo, nosso lema é vencer Te apoiarei até morrer Cadê-lo? Pское Co-sabotão do meu viver